Notícia que acaba de chegar pra gente aqui na redação, ó. Uma pessoa foi morta a tiros agora há pouco no bairro Lagoa Santa em Nanuque. Com esse, trata-se do terceiro homicídio registrado na cidade no ano de 2023, né? Segundo a polícia militar, a vítima é do sexo masculino. A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal, né? A gente tá colhendo aí as informações que vão chegando. Se der tempo aqui no Balanço Geral, a gente trata disso. Fantoni chega junto, se não, logo mais no MGR, informação completa desses que seria. Então, já será registrado, já, né? É o terceiro homicídio ocorrido em Nanuque. Nanuque enfrentou uma violência terrível o ano passado, né? É, uma sequência de homicídios. Normalizou, agora começa 2023 e foi bem no início do ano, lembrou bem o diretor, né? Quer dizer, todo início do ano vai ser assim, será? Não, né? As forças de segurança vão responder quanto a isso, né?